O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende eleições presenciais no Vasco da Gama. A decisão foi tomada durante o plantão judicial do STJ, que adotou o regime devido ao ataque cibernético sofrido na rede de informática do tribunal. O presidente do STJ suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia permitido a realização de eleições presenciais para a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. O ministro Humberto Martins entendeu que, considerando a pandemia da Covid-19, a votação presencial poderia gerar prejuízos irreversíveis para a saúde pública. Um sócio do clube afirmou em pedido de tutela provisória que a eleição de forma presencial foi determinada por liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, contrariando decisão anterior que havia autorizado a realização por meio virtual. O requerente alegou que isso gerou uma situação esdrúxula, com candidatos, dirigentes, associados e demais participantes tendo que se mobilizar de última hora para participar do processo, mesmo sem as medidas de segurança sanitária necessárias. O presidente do STJ lembrou que, em meio a uma pandemia, medidas como a que autorizou as eleições presenciais contrariam as normas de proteção da saúde pública. O ministro ressaltou ainda que não se pode deixar de utilizar a tecnologia em prol da saúde pública. Para ele, a adoção da modalidade eletrônica de votação é condizente com uma atuação administrativa responsável.